Esse acidente aconteceu por volta de 5h40 da manhã desta quinta-feira aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi, no sentido bairro centro aqui da avenida. Segundo informações de algumas testemunhas, esse carro limpa-fossa estava parado quando acabou sendo atingido por esse coletivo da linha 080. Tudo porque aquela carreta não conseguiu parar a tempo. A carreta ainda está aqui no local, acabou batendo na traseira do ônibus que ficou completamente destruída. Inclusive essa carreta está carregada, tem uma lona em cima do material que vinha sendo trazido por essa carreta. No total 18 pessoas ficaram feridas. Uma mulher, uma senhora acabou quebrando o braço durante esse acidente. Imediatamente ambulâncias do serviço de atendimento móvel de urgência foram acionadas. Chegaram aqui no local para fazer os primeiros atendimentos dessas vítimas. No total foram oito ambulâncias que chegaram aqui nesse ponto no sentido bairro centro aqui da Avenida Alameda Cosme Ferreira. Policiais militares da nona companhia interativa comunitária estão aqui no local. Já conversaram com algumas dessas vítimas que estavam no coletivo 080 e também acionaram a perícia técnica. Os motoristas tanto do coletivo quanto desse caminhão limpa fossa e também dessa carreta estão aqui no local. O delegado Fabiano Rosas que é titular do nono distrito integrado de polícia também está aqui no local acompanhando esse acidente. Delegado quais foram as primeiras informações que o senhor teve aqui na área? Segundo já, a gente já conversou aí com o motorista da carreta, né? Ele estava atrás do ôndibus, né? Realmente aí o ôndibus fez para pegar um, foi feito uma parada ao ôndibus, né? O ôndibus parou, né? Saiu da esquerda para a direita e ele não conseguiu ter o controle da carreta e acabou batendo na traseira. Delegado, o que acontece com os condutores tanto do coletivo quanto da carreta? Eles devem ser ouvidos na delegacia? Isso, eu vou ser conduzido à delegacia, né? Prestar depoimentos aí. Vamos acompanhar as situações das vítimas do ôndibus, né? Que acho que foram em torno de 16 ou mais pessoas, né? Talvez se nenhum vai evoluir por, espero que não, né? É um estado mais grave, né? O condutor da carreta, desse caminhão grande, ele chegou a informar que o freio estaria com problema, se seria feito a manutenção dessa carreta, delegado? Ele não falou da questão de freio, né? Mas a gente observa aí que ele vinha bem colado no ônibus, né? E a gente observou que a habilitação dele está vencida, né? Essas pessoas que ficaram feridas, elas foram levadas para hospitais aqui da Zona Leste de Manaus, como os hospitais João Lúcio Pereira Machado e também Platão Araújo. A senhora que quebrou o braço, ela também foi encaminhada pelo SAMU e ainda não se sabe o quadro de saúde dessas pessoas que foram encaminhadas às unidades hospitalares aqui de Manaus. Enquanto isso, a polícia segue investigando o caso. Então, a gente observa isso. Não, 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 não.